Fala aí amigos do canal Sonho de Pescador Tamo aí pra mais uma pescaria aqui no Paraíba do Sul Ver se sai algum peixinho aí pra tá mostrando pra vocês aí Se tem gostado do nosso vídeo aí deixa aquele like Se inscreva no nosso canal aí, compartilha com os amigos Vamos fazer uma boa pescaria aí, se Deus quiser vai sair uns peixe bons pra vocês aí Vamos ver se a gente consegue tirar ele Tentando correr pro enrolo Tentando correr pro enrolo Tentando correr pro enrolo Tamanho bruto aí galera Brutão aí É pago É isso aí, se você tá gostando deixa aquele like aí e vamos atrás de mais Tentando correr pro enrolo Tentando correr pro enrolo E ração de coelho Leva na hora da pescaria, é feito papial, é feito com ração de coelho E canjicão azedo E canjicão azedo Lembrando que a isca é o milho azedo, tá Tem a receita no canal aí, não tem a isca melhor ao meu ponto de vista, tá Posso falar por outros pescadores, tô falando pelo ponto que eu pesco De forma como eu faço a selo É a melhor isca que tem Galera, nadando aqui ó Isso tá dando pra ver ó Mandizão ó Mandizão Nadando aí ó Parece que alguém ferrou ele, soltou Mas ele não tá bem não Tá indo embora E aí Se inscreva no canal 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 Se gostou da pescaria Deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos E até uma próxima E até uma próxima aí